Pode abrir a porteira, deixar o touro correr Que hoje o povo vai ver o vaqueiro campear Tô bem montado, meu cavalo tá selado Já tô pronto e preparado, poeira, olha e rodado Bota o pecado, comigo o sistema é bruto Sou o raqueiro madudo, não dou moleza, boi brabo No imprensado, passe com muita coragem Quebro madeira e ramagem, mas trago o touro amarrado Eu sou o raqueiro sim, mas sou diferenciado Sou louco por raqueijada, não dou moleza, boi brabo Eu sou o raqueiro sim, sou diferenciado Louco por mulher bonita, porró e cavalo, ligado Eu sou o raqueiro sim, mas sou diferenciado Sou louco por raqueijada, não dou moleza, boi brabo Eu sou o raqueiro sim, sou diferenciado Louco por mulher bonita, porró e cavalo, ligado Pode abrir a ponteira, deixar o touro correr Que hoje o povo vão ver o raqueiro campeão Tô bem montado, meu cavalo tá selado Já tô pronto e preparado, poeira, olha e rodado Bota o pecado, comigo o sistema é bruto Sou o raqueiro matuto, não dou moleza, boi brabo No imprensado, passe com muita coragem Quebro madeira e ramagem, mas trago o touro amarrado Eu sou o raqueiro sim, mas sou diferenciado Louco por raqueijada, não dou moleza, boi brabo Eu sou o raqueiro sim, mas sou diferenciado Louco por mulher bonita, porró e cavalo, ligado Eu sou o raqueiro sim, mas sou diferenciado Louco por raqueijada, não dou moleza, boi brabo Eu sou o raqueiro sim, mas sou diferenciado Eu sou o raqueiro sim, mas sou diferenciado Louco por mulher bonita, porró e cavalo, ligado Vem pro vaqueiro se esmantelar, o vaqueiro sai de pão Ai, eu gato na palma, o vaqueiro É mais um do vaqueiro, viu? Estourou! Chama as bichinhas, vai rolar esquenta no posto de gasolina Ceveja gelada, mais tarde vem, cuido de maqueteada Doi no chão, forró a mulher, cachaça e som de farredão Pode chamar que tem curtição, pegar o sol com a mão Isso é festa do interior I got that summertime, summertime sadness What's the summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness Chama as bichinhas, vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada, mais tarde vem, cuido de maqueteada Doi no chão, forró a mulher, cachaça e som de farredão Pode chamar que tem, porção Pegar o sol com a mão, isso é festa do interior I got that summertime, summertime sadness What's the summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Meu raqueiro Netinho e Antônio Marcos Vem descendo, vem trabalhando Meu parceiro Antônio Vigo Abraço, raqueiro velho, aí na Paraíba Olha o balanço Foi mais um caminhão chegando no Maranhão Olha que sapatou o pautorou E hoje nós volta a pegado Batendo pelo e serra embaixo do Juazeiro Foi fechando na prazia, canis, domingo, cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem, coladinho Nós engolindo canetira, coxo com dois e farra Na cidade é burra e apaga de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada O parra da cidade é burra e apaga de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Mais um caminhão chegando no Maranhão Com o gado Olha que sapatou o pautorou E hoje nós volta a pegado Batendo pelo e serra embaixo do Juazeiro Olha que mexendo na prazia, canis, domingo, cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem, coladinho Nós engolindo canetira, coxo com dois e farra Na cidade é burra e apaga de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada O parra da cidade é burra e apaga de balada Mas minha vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Alô, 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 alô Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala até roubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala até roubar o boi Vai rolar muita cachaça e o paredão enga Cinco horas da manhã e nós botando pé As vaqueirinhas tudo beba, já tudo entregada Só dá eu e meu parceiro o casca de bala Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Nós não pede uma vaquejada, nós não pede uma vaquejada Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Nós não pede uma vaquejada Eu sonhei com isso, meu filho Mira só o São Paulo, tudo dançando, porrada e vaquejada Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala até roubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala até roubar o boi Vai rolar muita cachaça e o paredão enga Cinco horas da manhã e nós botando pé As vaqueirinhas tudo beba, agora a galera canta, beleza? Segura o baixinho e meu batera Eu e o casca de bala, nós não pede uma vaquejada Vaquejada é bom e eu gosto Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Nós não pede uma vaquejada Joga meu batera Toma Meu parceiro Juninho, casca de bala Bora simbora, Zé Matudo, meu Petrolina Cuida meu filho Joga pra cima Joga Homem da pegada do raque Igui no linha Joga Tacígio Acordeon Ela não se controla Quando vê o brilhão da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada, elas brotam Sai lá da cinta e vem pra rosa Só pra sentir A pegada brota, misturada com carinho Ela não se controla Quando vê o brilhão da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada, elas brotam Sai lá da cinta e vem pra rosa Só pra sentir A pegada brota, misturada com carinho E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de esterna Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai te ouvir Ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de esterna Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Nunca, nunca vai ter dor Vua, soltrava o cabelo Arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no corró A pegada brota, soltrava o cabelo A pegada brota, soltrava o cabelo E terminou no quarto E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de esterna Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Coração de vaqueiro E ela nos controla E ela nos controla Quando vem o brilho Nós fora na bota É que nós tá moda Onde tem vaquejada Nós brota Sai lá da cita E vem pra roça Só pra sentir A pegada brota Misturada com carinho Ela nos controla Quando vem o brilho Nós fora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada Nós brota Sai lá da cita E vem pra roça Só pra sentir A pegada brota Misturada com carinho Ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de esterna Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de esterna Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Duas voltas no cabelo Arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no corrom apertado Os toros colados Subiu no cavalo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de esterna Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Nunca, nunca vai ter dor Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Jogou, exigindo linha E da piso do acordeiro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha a pegada do vaqueiro Quem gostou da gritão aí Que eu quero ouvir Minha Petrolina Isso é pra demorar Um bagaço bom Elas não pode ouvir Elas não pode ver Cachaça e paredão Que já quer descer Elas não pode ouvir Elas não pode ver Cachaça e paredão Que já quer descer E a zaquerinha de hoje em dia Tu tá querendo é o que? A zaqueirinha de hoje em dia Tu tá querendo é o que? This is the rhythm of my life Alright, yeah Oh yeah The rhythm of my life This is the rhythm of my life Alright, yeah The rhythm of my life This is the rhythm of my life Elas não podem ouvir, elas não podem ver Cachaça e paredão que já quer descer Elas não podem ouvir, elas não podem ver Cachaça e paredão que já quer descer E as vaqueirinhas de hoje em dia, tu tá querendo é o que? This is the rhythm of my life Oh yeah The rhythm of my life This is the rhythm of my life Oh yeah The rhythm of my life This is the rhythm of my life Oh yeah Tchau, tchau. 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 E meus parceiros me ligaram, perguntaram onde é hoje Que tem farre de mantê-lo, onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de sonho e mesa que ali no rio E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de sonho e mesa cheia de gatinha E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de sonho e mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de sonho e mesa cheia de gatinha Vamos embora já, Bozinho Bota furando, meu cumpadro Vamos embora, raqueiro velho E meus parceiros me ligaram perguntando onde é hoje Que tem farre de mantê-lo, onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de sonho e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de sonho e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de sonho e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de sonho e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Tem o Japãozinho, meus parceiros e Guiluli Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Gãozinho da Cachoeira e Guiluli Bravos Paredões 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 Cheguei na vaquejada em plena quarta-feira Encostei o caminhão e começou a bagaceira As gatas encostando no meu camarote Aí foi desmantelho em cinco dias de virote Foi ruim lá na disputa, bom foi lá no caminhão O zero cortou na pista, mas valeu mulher no chão O vaquejada do caralho, desmantelou demais de mulher Outra dessa não perco mais, só quem é vaqueiro faz cabaré O vaquejada do caralho, desmantelou demais de mulher Outra dessa não perco mais, só quem é vaqueiro faz cabaré O vaquejada do caralho Cheguei na vaquejada em plena quarta-feira Encostei o caminhão e começou a bagaceira As gatas encostando no meu camarote Aí foi desmantelho em cinco dias de virote Foi ruim lá na disputa, foi lá no caminhão O zero cortou na pista, mas valeu mulher no chão O vaquejada do caralho, desmantelou demais de mulher Outra dessa não perco mais, só quem é vaqueiro faz cabaré O vaquejada do caralho, desmantelou demais de mulher Outra dessa não perco mais, só quem é vaqueiro faz cabaré O vaquejada do caralho Ô, desmantelou, meu compadre Ranguinho O que é que nós vamos pra vaquejada dessa, bicho? O vaquejada do caralho, bicho Desmantelou, pressão É logo ali Cerramou Ranguinho O vaquejada do caralho O vaquejada do caralho É o Mateuzinho O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeiteçou esse vaqueiro Peguei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papel perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada chama de Tim Peppa, vai Tome forró e me mantê-lo, tê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Tome forró e me mantê-lo, tê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Tome forró e me mantê-lo, beijo Tome forró e me mantê-lo, beijo Tome para a pressão É o Mateuzinho Salvo Cláudio, hits musicais Tamo junto e misturado O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papel perfeito que eu sempre sonhei pra mim Vaquejado é vida oficial Chama na pressão e vai Tome forró e me mantê-lo, tê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Tome forró e me mantê-lo, tê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Tome forró e me mantê-lo, beijo Oh, moção É o swing do M.A. Bota pra tocar nos paredão Amarão no beat No bolão de vaquejada tem de todo nesse mundo Putaria, bagaceira, cego falando com o mundo Mulher bonita, rampeira, tem viado, tem anão Se tu quer ver de bandeira, vamos lá pro caminhão Com a gente não tem besteira, com mais um pastia pouco Pega a bonita, rampeira, o caminhão pega fogo Chegou e me besta amarga, eu até me assustei Só que eu não rejeito nada, meu caminhão tá sem freio Estrela, seta, 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 set Nesse mundo, putaria, pagaceira, cego falando com o mundo Mulher bonita, rampeira, tem viado, tem anão Se tu quer vestir manteiro, vamo lá pro caminhão A gente não tem besteira, com nós o faz dia todo Pega a bonita, rampeira, o caminhão pega fogo Chegou e me besta, paga, eu até me assustei Só que eu não rejeito nada, meu caminhão tá sem feio Chama a boqueirinha pra dançar, vai! Chama a boqueirinha pra dançar, vai! Senta, 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 senta. O bagaço bom! Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetão Dançando rave mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo um pouco no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roso e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roso e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roso e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roso e não caio em qualquer patim Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetão Dançando rave mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo um pouco no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roso e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roso e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roso e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roso e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? E aí? Legenda Adriana Zanotto